Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, começou a rodada, a gente já sabe que começou a rodada da Série B e já tem alguns pontos que são interessantes, olhando para o esporte conseguir o acesso para a primeira divisão já teve alguns placados que aconteceram que são interessantes e nesse vídeo aqui a gente vai analisar os jogos que vão acontecer hoje tem um jogo importantíssimo, esse jogo é entre Mirassol e Novo Horizontino que pode abrir uma brecha gigante para o esporte dar uma adiantada na sua tabela e quem sabe encostar no Santos aí porque vai ter a possibilidade, afinal de contas o esporte tem na realidade esse jogo para fechar a rodada que vai acontecer amanhã eu vou mostrar tudo para você nesse vídeo, vamos fazer a simulação dos jogos, qual é o cenário perfeito para que o esporte possa cada vez mais encostar no Santos e ficar ainda mais próximo do acesso para a primeira divisão vamos fazer toda essa simulação aqui, tá bom? antes de mais nada, só se inscreve, dá essa moral para a gente aí que eu não vou nem perder tempo, irmão se inscreve aí, ajuda a gente a chegar aos 87 mil inscritos que a gente vai direto agora para a tabela e para a simulação dos jogos vamos dar uma olhada aqui na classificação, porque já é uma parada que já está bem desenhada, algumas coisas aqui primeiro, vamos ver aqui embaixo, rebaixamento, por que é importante ver isso aqui? porque depois do Botafogo, o próximo adversário do esporte está aí, exatamente, na zona de rebaixamento, que é o Guarani Guarani é o último colocado com 28 pontos, o Ituano tem 31 pontos, o Brusque ele tem 33 e a Ponte Preta 35 e olha quem é o primeiro fora da zona, exatamente, o Botafogo de São Paulo que o esporte vai enfrentar amanhã por isso que eu estou dizendo que não é um jogo fácil, não é um jogo de fácil o Botafogo vem de 5 jogos aí, 2 derrotas e 3 empates, então o Botafogo vem capengando ali também está brigando ali entre Ponte Preta e o Botafogo para ver quem fica na zona nessa rodada o Paissandu também teve uma queda, o Paissandu tem 36 pontos e o CRB 36 pontos também, o CRB que venceu inclusive e aí visando o G4 a gente tem alguns jogos que vão rolar nessa rodada, primeiro a gente tem que analisar aqui nessa rodada já rolou alguns resultados interessantes, um a gente já falou muito, o Santos perdeu por 3x2 para Chapecoense esse aqui foi um placar que me surpreendeu, viu cara, eu confesso para vocês aqui o América empatou, então já temos dois resultados que foram muito bons a derrota do Santos e o empate do América em casa em casa, e detalhe, por pouco e por um erro ali porque o Goiás na minha visão foi garfado o Goiás fez o gol da vitória no final e foi anulado ali sabe, inclusive até árbitros aí, comentaristas do Brasil falaram que foi garfado, dá uma pesquisada aí para você ver o que aconteceu com o Goiás, deve ser outro resultado aqui que não muda muita coisa, o CRB venceu, o Brusque muda para o CRB uma vitória importante fora de casa, Hélio dos Anjos conseguindo dar sobrevida aí ao CRB, mas venceu fora de casa e vai se distanciando do Z4 enquanto o Amazonas, cara, o Amazonas para mim é a grande revelação dessa CRB inclusive o Amazonas é o nono colocado praticamente o Amazonas tirou as chances ontem do Havaí de brigar por alguma coisa o Havaí não sobe mais, o Havaí é um time que não sobe mais agora a gente vai dar uma simulada aqui nos resultados vamos colocar aqui, acho que até isso aqui, vamos colocar o simulador simulador GE, brasileirão para a gente dar uma olhada aqui e fazer aqui a simulação desses próximos jogos aqui, que vão rolar agora nessa rodada ainda primeiro a gente tem aqui o Vila Nova com o Coritiba e gente, por mais que seja ressuscitar o Coritiba é importante que o Coritiba arranque uma vitória fora de casa porque o Vila Nova vencendo vai a 52 pontos deixa eu aumentar aqui, se vocês forem ceguinho feito eu aqui vocês podem não ver, acho que dá pra ver né então assim, o Coritiba, se ele vence, ele vai a 47 pontos mas o Vila Nova vai a 52, então se tiver algum acidente alguma coisa, o Sport, ele fica um ponto do Sport então é importante, o Sport não tem mais jogos a menos já jogou o que tinha de jogar de gordura, inclusive foi horrível né, porque a gordura, os dois jogos que o Sport tinha pra pagar, ele empatou com o CRB e perdeu pro operário ou seja, dos dois jogos que a gente contava seis pontos ele só fez um ponto né, coisas do futebol então vamos colocar aqui, que o Coritiba vença por 2x1 já seria interessante, o Vila Nova brecaria e o Coritiba irá pra oitava colocação com 47 pontos dentro desse resultado, tá? eu vou deixar o operário aqui o operário não, mira só, o Novo Horizontino pro final tá? aí vamos colocar o operário aqui e Paysandu o operário ganhou sobrevida também ganhando, vai a 49 pontos e eu acho que vence, tá? então eu vou colocar aqui o operário vencendo o Paysandu por 1x0 e iria pra quinta colocação, cara o operário daria um pulo gigante na classificação, tá? Ponte Preta e Guarani interessante pra esse jogo interessante pra esse jogo é a Ponte Preta vencer você fala, ah Luna, por quê? porque, cara, nesse jogo aqui a Ponte Preta, ele vencendo meio que dá ali uma tranquilidade pro Guarani e ele não vem tão desesperado mais do que já está jogar contra o Sport, tá? então eu acho que um resultado interessante é que seria tá aqui, Ponte Preta 2x0 né, a Ponte Preta já já iria ficar próximo desse objetivo de permanecer na Série B Ituano e Ceará e vamos lá tem dois pontos aqui olhando pra tabela do Sport é interessante uma brecada no Ceará tá? agora, o Ituano, cara é o penúltimo colocado então assim, se não tiver nenhuma loucura aqui o que eu acho que vai acontecer é que o Ceará vai vencer então eu vou colocar aqui que o Ceará vence por 2x0 tá? e aí o Ceará entraria no G4 né, mas aqui eu vou fazer a simulação do Mirassol com o Novo Horizonte óbvio, aqui Sport e Botafogo Sport tem que vencer né, então eu vou colocar um um 2x0 maroto aqui tá bom demais né, o Sport já iria pra 56 pontos já empataria com o Santos e esse é o principal jogo da rodada tá? esse é o principal jogo da rodada eu vejo muita gente falando aqui não é importante que o Mirassol vença é importante que o Novo Horizontino vença cara, se o Novo Horizontino vence passa o Sport vai pra 57 pontos e vira líder do campeonato joga o Sport pra terceiro e se o Mirassol vence fica a um ponto do Sport um pontinho do Sport então dentro desse cenário aqui o que tem que acontecer na minha visão é um empate então o empate em 0x0 1x1 vai brecar um empate em qualquer resultado que seja vai deixar o Sport na vice-liderança só perdendo pro Santos no saldo de gols eu coloquei 2x0 aqui então o Sport teria um saldo de gols de 7 negativo tá? o Mirassol ficaria fora dos G4 com esse empate aqui pra mim seria muito bom muito bom apesar que eu acho que vai sair um vencedor desses aqui tá? mas seria muito bom e o Ceará terminaria a rodada dentro do G4 cara ficaria ali o Sport com a diferença de 5 pontos uma diferença bacana de 5 pontos ali pro 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 quinto colocado que é o Mirassol que perderia pro Ceará no saldo de gols o Ceará que deu uma crescida inclusive no saldo de gols então essa aqui cara essa é a secada que a gente tem que ter aqui tá? nesse campeonato aqui essa é cá pro Vila Nova perder essa é cá pra um empate entre o Mirassol e o Novo Horizontino né? o Operário eu acho que vence não tem nem muito o que secar e o Guarani aqui pensando em psicológico tá? e no caso o Ceará eu acho que ele vence aqui se o Ceará perder vou até modificar aqui pensando em tabela pro esporte se acontecesse uma zebra gigante que eu acho muito gigante né? aí o Mirassol ficaria no G4 e o Ceará ficaria com 48 então assim pensando pro esporte é isso aqui tá? mas eu acho que o Ceará vence né? porque é um aniversário muito fraco realmente então essa aqui é a tabela que é a rodada que a gente tem que ter nessa rodada agora de Série B eu quero saber tua opinião você acha que isso vai dar certo? comenta aqui fala aí se você modificaria algum placar quero saber tua opinião e daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo tá bom? é nóis, até já tchau, tchau tchau tchau